Gente, gente, eu já tava comendo, estava dando memória cheia. Meu neto futucou, futucou até que tinha, agora deu jeito, hein? Vai se ver, né? Esse é o celular, gente. Aí eu perdi a paciência, olha que tanto que tinha comida. Gente, esse peixe, tá, gente? Gente. Ó. Tá. Tá. Boa noite, gente, pra todas aí, viu? Pra... Ana. Tá. Gente, tá aí que tá abrindo esse peixe, acho que é a Ana mesmo. É, Ana. E... Todos vocês aí. Ana Regina, da aí, São Paulo. Né? E todos vocês, né? Isso aqui é cortar, que a gente faz no leite do porco, é uma delícia, né? Ó. Gente, isso aqui é um peixe que chama guaricema. Vou pegar aqui a guaiúba. É, pedindo. Ó. Tá gostoso. Gente, que delirão está chovendo. Começou a chover a tarde, fininha, fininha. Tá engrossado. E aí, dona Aníbia, como é que tá? Vocês estão vendo? Todos os seguidores, gente. Não faço só com, não. Não faço com todos, é com todos, tá bom? Gente, o feijão é um tom grosso. Usei grosso. Eu não gosto de feijão malo. Mas o feijão é um tom novo, que ninguém vê, ninguém vê nem os caroços, gente. Olha. E aí, eu vou. E aí, eu vou. E aí. E aí. Gente, as espinhas vêm tão gostosas. Eu não vou comer muito, não. Sabe por quê? Esse peixe. Amei gordura. Vai comer, vai. Onde tá botando a ração lá? Vai. Vai. Onde tá botando a ração lá? Ele vai não. Vou comer, deixa ele aqui. A coisa que vai buscar lá. Tá bom ele vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.